Antes é o que lhe garante, vou conversar com o Marcelo Martins. Ô Marcelo! É engraçado que quando eu falei para as pessoas que viriam aqui no programa do Jô, muita gente falou, olha, quando você sentar do lado do Jô lá, você vai ficar super nervoso. E você não está, né? Não, super tranquilo. Graças a Deus. Vai. E você sofre de malária há muitos anos? Não. Olha aqui. Você já teve muitos empregos, né? É, eu fui porteiro, fui garimpeiro de imóveis, fui frentista. Garimpeiro de imóveis. Garimpeiro de imóveis, você é o seguinte, você pega o imóvel que está com o proprietário, não foi para uma imobiliária ainda, anota o telefone e passa para um corretor, né? Mas daí eu... Ah, isso é só isso, garimpeiro de imóveis. É, garimpeiro de imóveis simples, mas... E deve dar bastante dinheiro, não é isso? Eu não ganhei dinheiro, né? Inclusive dei muita despesa para a imobiliária. Daí me despediram, entende? Mas fiquei dois meses. Dois meses? Foi legal. Foi. Qual é a média que você fica em cada emprego, assim? Não, ficou bastante. Em frente já fiquei um ano. Mas teve uma vez, no restaurante, eu fiquei três dias. Por quê? Não, eles me colocaram como garçom, né? Daí falaram-me assim, você vai ser garçom? Eu não vi nada demais em levar um prato e um copo para a mesa, né? Só que eles me encheram de prato, assim. Me encheram de prato, eu levei, eu quebrei tudo no restaurante, né? Prato cheio? Cheio. Quebrei na frente dos clientes e de tudo, né? Eles me colocaram num tipo de estábulo, assim, para lavar os pratos. No terceiro dia me dispensaram. Você ficou só no segundo dia para poder dar conta de lavar aquela coisa? É, no segundo dia eu só lavei a louça. Agora, você é natural de onde, Marcelo? Você é de... Curitiba. De Curitiba? Curitiba, é... Nós temos vários estudantes de Curitiba que estão aqui, de camiseta. Levanta para ver o que está escrito na camiseta, cadê? Faculdades do Brasil. Você conhecia já? Não, eu não frequentei as faculdades. Mas você podia ter tido um emprego lá, como professor, como... É, não, não conhecia. Qual foi o seu primeiro emprego? É, eu trabalhava entregando carne, né? Botava uns 60 quilos de carne na frente, uns 60... Aquela bicicleta grande com duas caixas, né? Na bicicleta, por exemplo. É, bicicleta. 120 quilos de carne... 120 quilos de carne entregar para restaurante, né? E por quanto tempo levou? Ali eu fiquei cinco meses. Ali já era uma coisa, quase estabilidade de emprego. Cinco meses. E o... Você teve... Você teve... Você serviu o exército também? Servi. Eu vi aquele filme americano, né? É... Rambo... É... Eu pensei, vou para o exército também, né? Cheguei lá no primeiro dia, fui direto para a faxina. Fiz faxina o ano inteiro, né? E... Teve uma vez também que... Curitiba é muito frio, né? De madrugada, eu comecei a dançar com o fuzil para me esquentar. Eu... Dançava com o fuzil. Não, mas foi uma vez só, três minutos, né? E o sargento pegou e chegou o sargento que faz a ronda e me pegou no fraga. Dançando com o fuzil, né? E... Mas foi tudo bem, ele me... Ele falou assim, tudo bem, filho? E eu falei, tudo bem. E... Daí eles me transfiram para a cozinha. E você estava dançando como um abraçado, com o fuzil, uma coisa romântica? Não, o fuzil tem uma corda, você coloca uma... Ele tem uma corda, então você pode dançar... Não é bem corda aquilo, né? É uma tira de couro. É uma tira de couro, eu não me lembro. Uma correia de couro. Bira, você que foi, tenente, como é o nome daquilo? Correia. Correia de couro. O Bira é austríaco, né? Não, por parte de mãe, né? Por parte de pai, são austríacos. Ah. De mãe de namaquesas. É. Deu essa beleza. É o nosso Bira. Agora, ô Marcelo, e você também foi em segurança? Foi em segurança, mas... Incrível, eu não... Eu não atirava bem. Foi... Foi um péssimo atirador. Eles me deram um alvo, assim, de uns dois metros, assim. Deram 76 munições e eu não acertei uma. Daí eu vi que não era a minha área. Daí eu pensei, ó... Não é a sua área. Não, não era a minha área. Então você ia matar o cara que você protegia. É, porque eu pensava que eu ia ser artista, né? Eu cheguei até a comprar um violão. Né? Comprei o violão. Pensei, vou comprar o violão, vou tocar, vou cantar, né? Mas o problema é que... Eu vou pedir pra você parar de coçar sua bácula, porque esse cacoete pega. Eu já tô louco pra fazer a mesma coisa aqui. Você falou... Já tô enlouquecendo aqui. Pega, pega. Eu já tô louco porque eu tô me segurando. E caiu em você, assim. É, é. É, porque... Porque... Olha só, mas aí... Que mesmo? Você tá perguntando? Eu nem me lembro, mas porque eu fiquei tão hipnotizado como louco pra fazer assim. Não, eu tava falando de negócio de ser segurança, você disse que comprou um violão pra ser artista. Ah, eu comprei um violão, mas eu me atrapalhava com as cordas, eu nunca podia tocar, né? Daí eu... Me enchi meu saco, troquei por uma bota. É a mesma coisa, é similar, né? Bota... Ô, você com que idade pretende se aposentar? Não, eu não tenho aceito disso, né? E de novo? Um dia você resolveu... Você não tá precisando de um funcionário aqui, né? Não. Mas teve um dia que você tentou montar uma empresa. É. Montei. Montou a empresa. Eu tava vendo aquele programa na televisão, pequenas... Pequenas empresas, grandes negócios, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Daí eu peguei... E tive uma boa ideia, falei, ó, vou vender café. Porque café com leite em Curitiba, se você quiser tomar, você tem que ir numa lanchonete. Você não acha alguém vendendo na rua? Eu tive essa, né? Você não acha em Curitiba ninguém vendendo café com leite na rua? Na rua, não. Olha que absurdo. Em São Paulo, toda esquina tem café com leite. Quem quer o café com leite? Daí eu peguei e fiz um empréstimo com a minha esposa. Que você é casado. Então a minha esposa tá aí. Cadê? Cadê a sua esposa? Bonitinha é. Alguém tem que trabalhar na família, né? Você fez... Qual é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline. Você também é de... É de Curitiba também? De Curitiba. Como tem moça bonita em Curitiba, olha a chave. Aí você fez um empréstimo, fez um empréstimo com ela. R$100,00. Daí fui no mercado, comprei oito garrafas térmicas. Daí com o auxílio dela... Para com o... Ah, desculpa. Daí com o auxílio dela... Eu tive outro cacueta também, que foi terrível. Mas isso aí... Qual era? Não, eu tinha visto um programa de fazer... Facial, assim, você tem que fazer ginástica facial pra você não ficar velho, sabe? Então você faz... Não faça... Não faça isso, que se eu pegar esse, eu tô frito. Aí, aí. Uma vez eu fui fazer uma... Eu uma vez eu fui fazer uma entrevista... E toda vez que eu ficava nervoso... Mas isso aqui eu tô tranquilo, entendeu? É que é costume, assim. Mas toda vez que eu tava nervoso... Eu tava fazendo esses... Virou um cacueta. Eu nem tava mais fazendo, desde a pouco eu tava assim... Tava andando dentro do ônibus... Mas que aflição que eu tô me dando, pô! Chega! Tava andando no ônibus e... E eu fazendo assim... Mas na entrevista que eu fui fazer... Uma... Uma... Posso pegar aqui pra mostrar? Pode pegar? Na entrevista que eu fui fazer, a moça falou bem assim pra mim... Eu já tinha passado... E o Tomate... O Tomate vai morrer... Imagina se... O Bira Jair, imagina se eu tivesse grato... Mas aí, fala que a gente ainda tem que voltar pro café com leite, vai! Eu fiz uma entrevista... Ah! Pro emprego? Ah! E daí a moça que fez a entrevista, ela ia... Me dá a vaga, já era a minha vaga, entende? Daí quando ela veio com uma folha assim, me falando os benefícios do emprego, né? Ó, Marcelo, vem aqui! Daí eu fiquei do lado dela, e eu tava todo nervo, tenso, né? E ela falou bem assim, ó, você vai ter vale-transporte, vai ter tique-refeição, vai ter... E eu, escutando o que ela tava fazendo, ela com a folha assim... Você vai ter vale-transporte, vai ter tique-refeição... E ela... Não, ela me olhou, escorrava do olho! Tique-refeição, vai ter assistência médica... Ela me dispensou, pensou que eu... Psiquiátrica! Ô, Marcelo! E a história do café, da indústria? Da empresa do café? Eu tava naquela época só analisando a situação, né? Daí eu... Só em casa ali? Analisando a situação. Aí, tem um amigo chamado Marcos Correia, o apelido dele é Einstein, né? E ele tem mais de 30 anos, tava numa situação difícil, eu resolvi empregá-lo, né? O Einstein? O Einstein com mais de 30 anos, numa situação difícil, sempre pregou. E nós fomos trabalhar junto. Daí ela fez um monte de salgados, 120 salgados. Peraí, peraí, peraí. A gente tava vendendo café com leite, já tá vendendo salgado? Não, ela fez o café com leite, ela fez o salgado. Ela que fez, ela deu o dinheiro, fez o café com leite. Não, mas eu vendia, entendeu? Isso aí, claro. E o Einstein servia. Porque o Einstein... Daí eu liguei pra ele e falei, oi, o Einstein, como é que tá? Daí ele falou, tudo bem? Ele falou, tá numa situação difícil. Daí ele falou, tô, tô desempregado. Falei, quer mudar de vida? Daí ele falou, tá numa situação difícil. Quer prosperar? E aí? Desculpa. Não, mas no dia eu achei uma grande ideia. Sim, claro. Hoje eu vejo, hoje eu vejo que não foi o amor dele. Com a distância do tempo, dá o afastamento. Daí, jo, eu peguei... Quer mudar de vida e ele falou o quê? Daí ele falou, quero. Daí eu falei, ó, então você esteja seis horas da manhã na minha casa. Daí eu expliquei o serviço pra ele e ele achou ótimo, né? Sim. Ah, está. É, daí eu falei, falei pra ela, falei, ó, você vai fazer 120 salgados, nós vamos vender 120 por dia. Eu já montei uma meta na cabeça. Coitadinha. E ela é que financiou o salgado também, pra fazer o salgado. Mas como eu falei, eu vendia. Tá claro. Você tinha um trabalho pesado. É. Daí eu chamei o Ice, daí ele chegou seis horas da manhã. Eu coloquei um avental nele. Avental branco. Sim. Porque minha esposa trabalha em hospital, né? Daí eu... Olha a carinha da sua mulher assim, ó. Tá com orgulho de tremer. Ela trabalha no hospital. É. Ela trabalha no hospital. E daí eu peguei o avental dela, tinha o emblema do hospital. Tirei o emblema. Tirei o emblema. E vesti o Ice, né? E daí eu falei... Daí ele chegou em casa, ele tava um pouco com fome, né? Daí ele falou assim... Escuta, posso... Antes de nós sair vender e fazer um lanche? Daí eu falei, olha... Come só, mas só come dois pra não faltar pra clientela. Entendeu? E ele comeu lá e nós saímos vender. Nós passamos o dia inteiro vendendo. Lá por uma da tarde fomos vender o primeiro... Pra um sujeito todo sujo. Que tava trabalhando numa estofaria. E ele todo sujo, com um paninho na mão, olhando com nojo pro meu salgado. Olhando assim, olhou com nojo assim. Comprou um, né? É. Só no meu... Na minha conversa, né? Daí na... Lá por quatro horas da tarde, nós tínhamos visto que... Só tínhamos vendido um mesmo. Tá entendendo? Curitiba é de muito difícil. O povo é muito exigente. E eu comecei vendendo assim, um café com leite e um salgado, um real, né? Abaixei pra 60 centavos e não vendeu. Tá vendo? É. Você podia ter vendido, em vez de arrancar o símbolo do hospital, podia ter vendido um merchandising pro hospital. Um comercial. Eles pagavam, sei lá, 30 reais por mês e o Einstein andava com o símbolo aqui. Não era bom? É, era bom. Mas agora é tarde. Mas é que a empresa não prosperou. Mas daí, a tarde, quando nós revimos ali, lá por cinco horas da tarde, que não vendia nada. Nós sentamos no banco de praça e deu uma fome miserável no meu sócio. Ele comeu um monte de salgado, coxinha e nós desistimos. Daí, teve pessoas que falaram, olha, você quando monta uma empresa, você tem que insistir, né? O duro era convencer ela a fazer tudo no outro dia. E ela fez de novo? Não, não fez. A empresa, eu acordei empresário e dormi desempregado. Quando você deu a sorte de ganhar na loteria, você ganhou na loteria esportiva? Não, eu ganhei na loteria esportiva. É. É. Foi uma vez, eu joguei oito reais, cinco duplos. Eu joguei lá por sábado, eu conferi, acertei seis jogos. No domingo, eu tava acertando tudo, né? Os últimos jogos eram Brasil e Peru. E eu tinha duplo ainda. E não é que fiz os treze pontos? Liguei pra todo mundo, contando que ganhei na loteria, né? Inclusive, mandei pra tua produção aí, né? E no outro dia, meu irmão me liga e fala, ô Marcelo, é o seguinte, adivinha quanto ganhador deu na tua loteria? Eu falei, quanto ganhador? Eu falei, 30 mil. E você falou, quanto você ganhou? Eu falei, eu ganhei 21 reais. Ele me falou, né? Ah, porque ele ganhou também. Não, eu confundi, ele me falou. Ah. E daí eu fui na loteria, que eu não acreditei. Por isso que era brincadeira, brincadeira de irmão, né? Pô, eu nunca ganho na loto, nada, quando eu ganho eu vou ganhar 21 reais. E fui na loteria, cheguei na loteria lá, pedi o resultado, a moça já veio vindo. Outra coisa que eu soube de você, escrever um livro também. Escrevi um livro. Vai ser publicado? Não, não vai ser publicado. Eu gostei do livro, né? Mas as pessoas que leram o meu livro acharam um lixo. Mas sobre o que é o livro? Meus pensamentos. Eu quero ler. Eu quero ler. É uma questão de ler. E até outra coisa também que eu achei curiosa, uma coisa excêntrica, até. Você adora frequentar velório. Não que eu compre um jornal, fique procurando quem morreu pra ir no velório. Eu vou quando esses eventos, assim, quando eu sou convidado, entendeu? Quando é convidado. Como é que se me convite pra velório, tem RSVP embaixo? Não, né? Responda. Mas pelo menos ligam, né? Dizem, ó, morreu fulano, morreu ciclano. Aí você vai. Não, daí eu vou, né? Qual é o melhor velório que você já foi até hoje? De rico. Por quê? Tá, velório é que pergunta idiota. Que deve ter lanches e coisas. Lanches e... Tem três coisas que mudam em velório. O caixão, o defunto e o lanche. Nunca é o mesmo. Não, nunca é o mesmo. O defunto, em velório de pessoas com poder social quesitivo menor, né? Nesses velórios, o defunto sempre tá bem penteado, maquiado. Tá com uma cara que parece que tá sorrindo, né? No velório de pessoas mais humildes que eu fui, todo defunto tá com um pano enrolado na cabeça. Eu acho que eles fazem autófica, né? Eles devem mexer com o prâncio. Dois bais abudando o nariz. E o defunto parece que sempre morreu com dor, porque ele tá bem assim. E o lanche também, né? O lanche? Ah, o lanche. Sempre nos abre, as pessoas ricas que eu fui, sempre tem um pão com presunto, um café com leite, entendeu? Aham. O de pobre não tem nada. Na seca? Nada. Vem cá, você foi vigia noturno também? Também trabalhei de vigia noturno, mas... Não, eu fiquei um ano ali, só que é o seguinte, eles não permitiam que dormissem, tá entendendo? Isso é desagradável. É, daí o fiscal uma vez chegou no posto do meu trabalho, e falou assim, o Marcelo, quer um cobertor, um travesseiro? E... Ele devia estar me ironizando, tá entendendo? Você tá ironizando. Então você na hora não se tocou. Não. Mas daí... Foi tudo bem, eu vi que não era a minha praia, que eu tinha que ir pra outra... Hoje você tá fazendo o quê? Hoje eu tô analisando a situação. Você é analista de situação hoje. É, hoje eu só fico ali esperando, momento certo, né? Pra dar o bote, na pequena área, pra fazer o gol. Agora, você disse que comprou o violão, não comprou a guitarra, mas eu sei que você gosta... Não comprou as cordas, mas eu sei que você é fã do Raul Seixas. É. Você não pode cantar alguma música do Raul Seixas pra gente? Pode, posso fazer um... Pode? Então vamos ouvir o Marcelo Martins, por favor. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, gente sozinha eu sou capaz, não quero ir de corpo ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, eu tenho medo, morrer de pinturado, uma cruz. Eu não sou peça pra tirar onda de heróis, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Morango Kid só existe, jubilinho, quem quiser que fique aqui, entra pra história com você. Marcelo Martins, deixa eu te falar. A tua dificuldade, não é que você tenha carência de talento, é que você tem talentos demais, aí fica difícil. Não beija, senhor. Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Menina linda, um beijo pra você também, daqui a pouco a gente volta. Marcelo Ferrer ganhou este prêmio porque teve o vídeo mais botado na nossa página na internet. E aí agora a gente mostra o passeio completo e a alegria de quem nunca viu a capital a bordo de um balão. O gramado do barriguí, o despertar de um gigante. E quando o ser reu, me encheu de cruzidade que passava por ali. E de vontade também. Leva eu! Era o mesmo que queria essa figura diferente que apareceu logo cedo no parque. Esse rosto aí, lembra alguém? O melhor de Curitiba é... Marcelo Ferrer teve o vídeo mais botado na internet na homenagem que fez ao aniversário de Curitiba. O Fred Mercury das Aralcárias ganhou o concurso e o prêmio. Conhecer a cidade vista do alto do balão do Tabernáfego. Mas quem apareceu foi uma figura diferente da que ficou conhecida na telinha. É que dessa vez, o Fred Mercury não veio. O Marcelo Ferrer veio com outra aparência. Que aparência é essa, Marcelo? Em outra dia, é isso? Eu sou mirador do futuro. Cara, vamos cambiar um pouquinho. O balão já está sendo enchido ali. Eu queria saber o seguinte. Você é curitibano, mas parece que, além da novidade do balão, também tem a novidade do local onde você está aqui. Você, como curitibano, nunca te viu no parque de barriguí, é isso? Eu nasci no bairro do Bacaxerim. Fui criado no bairro do Alu. Então, eu vivi dentro do parque de São Lourenço. Então, eu ia com meus irmãos lá. Tinha a pista de carrinho de volemã. Foi o parque que eu me criei. O experimentador do futuro vai exterminar toda a curiosidade que você tinha para conhecer o parque e também para voar de balão. Vamos exterminar. Vamos exterminar toda essa vontade. Então, agora para a Valeia. Está subindo. Vamos subir. Já está no monocelo. Fantástico. Está vendo? Não dá para o parque? Não, dá uma olhadinha lá. Não tem perigo, né? Não, estou preocupado com a segurança de vocês. Ainda tímido, Marcelo, devagarzinho, vai conhecer o parque como poucos conhecem. E a cidade de Curitiba? Também. Percebi que você ainda está um pouco desconfortável e segurando firme. É assustado aí. É novidade para mim, né? Eu não imaginei que ia ver Curitiba tão de alta. Não imaginei. Por onde o balão do Paraná TV passa, o povo para para ver. E a cena interrompe o trabalho e logo o vencedor do concurso se sente nas nuvens. E não é só ponta de expressão, não. Veja só onde o balão foi parar. É Curitiba, com o seu tempo fechado. Agora aqui está vindo o alto mesmo. Olha, nesse momento, a gente está literalmente acima das nuvens, olha o visual que a gente tem daqui. A cidade desapareceu e o que a gente vê é esse monte de nuvens. Mais ou menos o que a gente vê quando está sobrevoando de avião, com a diferença é que aqui não tem nenhum vidro, nada, a gente está vendo isso a olho nu. É uma imagem fantástica, extraordinariamente linda, é lindíssima. Maravilhoso, Alex. Presente. Um grande presente. Inesquecível. Alô? Olha, Marcelo, é fácil de me encontrar. Eu estou acima das nuvens. Nós estamos em algum ponto de Curitiba. Tenho um abraço. E o vento ainda nos permite dar uma espiadinha na área rural da região metropolitana, região de Araucária, Campo Largo, áreas preservadas ou muito grande ainda. E depois de mais de uma hora de voo, chega o momento do pouso. O voo foi ajeitado, por conta do lugar improvisado. A gente vai puxar a linha de velho. E a gente vai puxar o velho. E a gente vai puxar O pouso é um pouco mais treinado, mas faz parte. Eu espero que outras pessoas participem do concurso nos próximos anos, porque é uma experiência diferente, como eu te disse anteriormente, incrível e exagerado. Fala que você não é uma figura em nosso pedido. É uma figura, mas eu senti que o exterminador uma hora ali estava rezando lá em cima. em seus olhos. porque eu tenho um lugar em nossos pedido. apps, porque eu tenho um pouco de vergonha. Eu tenho um pedido que eu dei correm. Vamos, se eu tenho um pedido. que apoiar que ela não tenha você tem um pedido E vamos, vamos. com o pedido. vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E aí